É diferente, mas estou gostando da experiência, estou feliz, espero que seja um ano de muita felicidade, espero que a gente possa ir longe em todos os campeonatos, e é isso que a gente veio buscar aqui. Eu acho que todos os jogadores ajudaram, fizeram crescer o Paris no Brasil, tornou o Paris-Segema muito conhecido. Ronaldinho, Raí, Nenê, são jogadores de muita qualidade que fizeram a história aqui. E a Luísio, então são jogadores que fizeram parte da história do Paris e levaram o nome do Paris para o Brasil. E depois o Thiago, Lucas, Marquinhos, enfim, agora o Dani e eu. Então a gente já está ajudando o Paris a ficar maior no Brasil. Champions League, liga todos os títulos possíveis. Todos os títulos possíveis que um Paris seja maior, é o que eu traço como objetivo. Claro, primeiro priorizando a equipe, e o individual aparece naturalmente. Eu estava ansioso, o dia inteiro eu estava louco para jogar, já desde a primeira apresentação aqui, não via a hora de jogar. E eu lembro que no dia eu falei para os meus amigos, estou ansioso para caramba, fazia tempo que eu não me sentia assim. Ansioso para jogar, ansioso pela estreia. Mas foi gostoso, eu gostei do clima, do que eu senti naquele dia. Ah, campeão de tudo. Espero que a gente ganhe todos os títulos nesses três anos. Tudo que puder imaginar, a gente vai em busca. O que eu mais gosto em Paris... Na cidade, eu falo. Da cidade, é a torre. A torre que é sua. A torre que é nossa. Olha, vou ser bem sincero, eu gosto de ficar em casa. Eu vou fazer um churrasco com os meus amigos. Inscreva-se no canal do YouTube Paris Saint-Germain. Inscreva-se no canal do YouTube aqui. Obrigado.